galera é o seguinte nosso vídeo de hoje a gente vai mostrar pra galera como fazer fojo ou seja uma armadilha para pegar preal que eles veem que tem aqui onde eles faz a necessidade deles e eles fazem geralmente essa barroquinha você vê que tem a varedinha deles aqui pra lá o caminho deles aqui aqui também tem aqui tem outro local onde eles faz a necessidade deles porque eles são no redor que eles estão no noturno né eles ficam mais uma noite eles devem ficar amuflar nas pedras em algum buraco por aí a gente vai mostrar pra vocês como fazer o fojo vai dar início agora tá a gente vai fazer um ponto bem estratégico que é mesmo no cruzamento onde tem o caminho dele ó tem outro caminho seguindo lá a gente vai fazer aqui ó mostrar pra vocês como que funciona madeirinha aqui ó vai agir aqui ó então a gente vai cavar aqui e deixar a parte que é pra servir como armadeira e mãos a obra cara cuidado assim que a gente não pode mexer muito na varedinha no caminho deles não que eles ficam meio cabreiro tá perfeito ó funcionamento aqui ó aproveita a própria a própria terra que a gente tirou da vala a gente faz e aí Vou usar essa massinha aqui para fixar na lateral. Tá vendo? Colabora aqui com o seu parceiro aqui. Põe mais um pouquinho de água aqui, velho. Vou usar essa massinha aqui para fixar na lateral. O que é isso? Então, para finalizar, vou colocar um pouquinho aqui para que não fique, para que essa brecha ele não possa, para ele não fugir. Então, está bem cansado já. Então, está bem cansado. Galera, é o seguinte, a gente finalizou aqui e mostrando para vocês como fazer o folho para pegar o spray-á. E o seguinte, a gente vai finalizar esse vídeo e nós voltaremos aqui para comprovar para vocês como funciona de verdade. Ok? Só aguardar. No próximo vídeo a gente mostra. Beleza? E estamos juntos aí. Estamos juntos aí, cara.